. 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 Aqui O que você tem? 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 O que você tem?